Bom, nós estamos hoje aqui no Café com História, em Itatiba, uma cafeteria participante de um dos projetos do Sebrae São Paulo, um projeto denominado Fórum de Alimentos São Fora do Lar, foi um projeto estadual, ele foi originado justamente no momento da pandemia, pois a gente sabia do impacto que esse segmento, principalmente, estava sofrendo por fechamento, por menor fluxo de cliente nos estabelecimentos. Então, nós desenvolvemos alguns planos de ação com eles, desenvolvemos especificamente um plano de marketing para eles poderem explorar todo o potencial que eles têm aqui, todo o potencial do ponto de venda, todo o potencial da qualidade dos produtos deles. Então, não só ficar preso ao ponto físico, a realidade, aos produtos, os cafés, os alimentos, mas trabalhar também os espaços dentro da cafeteria para poder fazer a venda de produtos acessórios, para poder fazer a venda de xícaras, por exemplo, ou seja, aproveitar todo o relacionamento que eles têm com o cliente para poder expandir, inclusive as fontes de receita deles. O Café com História, ele visa trazer para as pessoas um momento especial. A gente sempre gostou disso, quando vimos cafés, vários cafés por aí, em vários lugares, inclusive até outros países, e queríamos ter esse tipo de oferta aqui, um lugar legal e tudo mais. E aí, as pessoas vêm aqui porque elas gostam tanto do que nós oferecemos, como deste momento, de um momento especial. Acontece que aí vem a pandemia. Então, com a pandemia, não tem mais esse local. Então, isso para nós foi muito, realmente, muito drástico e reduziu muito, muito o nosso movimento. Nós até fechamos num primeiro instante, né? E aí, nós pedimos socorro no Sebrae. Uma das coisas que nós não tínhamos era o delivery, que nós implantamos dentro do plano de ação com o Sebrae. E isso nos ajudou bastante, que nós estávamos com medo de entrar por custo mais alto e os clientes não se interessarem, né? Pelo contrário, foi muito bom. Isso agregou bastante ao nosso faturamento. Outra coisa foi personalizar as embalagens de café, né? Porque o que aconteceu? Isso trazia identidade para as pessoas que recebiam o nosso café. Então, a experiência que ele tinha no Café com História levou novamente isso para casa. Então, isso foi bem bacana. Uma outra coisa bem interessante foi o cardápio virtual. mesmo as pessoas estando, né? Longe da gente, em casa. Então, eles podiam ter todo o cardápio com fotos e tudo e pedir através do delivery. No primeiro momento, reabrimos como delivery. Depois, agora teve a reabertura em si. Com isso, nós aumentamos um pouco, né? O nosso movimento. E estamos retomando, graças a todo esse apoio que a gente vem recebendo do Sebrae. Olha, eu diria para quem está perdido é o seguinte, gente. Procure ajuda. Olha, o que esse pessoal do Sebrae nos ajudou, o que eles trouxeram de motivação, a gente via nessas diferentes lives, workshops, enfim, tudo isso que aconteceu online, à distância, todo mundo à distância, o que eles nos motivaram foi impressionante. Então, a gente não está sozinho. Essa é a verdade. Então, procure ajuda. Seja de outros comerciantes, igual a gente, conversa, conversa com as pessoas, as pessoas falam sim. Ninguém está para ser concorrente, né? Nós andamos juntos. Mas o Sebrae está aí para ajudar, é isso. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto